Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris e hoje eu estou aqui no Adopt Me! E hoje o que eu vou fazer por aqui, pessoal? Eu peguei a menor casinha aqui do Adopt Me e vou fazer uma transformação nela. Então bora lá conhecer como essa casinha está agora. Quando a gente compra essa casinha, ela vem assim. Deixa eu mostrar. Vem esse espaço, certo? Aqui o banheiro e aqui do lado tem um quartinho, certo? Bora começar limpando todos esses móveis, porque eu não vou usar nenhum. Eu já tenho uma ideia aqui na minha cabeça do que eu vou fazer. Então a primeira coisa é vender tudo. Prontinho! Eu já vou começar decorando essa sala, depois o resto eu limpo, certo? Então aqui também as paredes eu vou deixar de uma cor só. Vou começar com branco como base e eu vou mudar um pouco o layout dessa casa. Aqui eu vou fazer uma cozinha, uma salinha de jantar, uma sala de estar aqui. Aqui eu vou fechar essa porta e aqui eu vou fazer o quarto mesmo, certo? E ali o banheiro mesmo. Só que fechando essa porta. Então bora começar então. Eu vou começar aqui na parte de decoração, na parte de moda, porque eu quero usar esse mural de fotos aqui para fazer a cozinha, porque eu quero fazer um design meio arredondado aqui. Vamos ver se dá certo, né? Prontinho! Esse aqui é o design que eu quero para começar a minha cozinha, certo? Então agora a gente vai lá na parte de cozinha e vamos começar pegando os móveis. E aí Prontinho! Aqui já tá uma pré-cozinha, né? Só falta aqui também em cima do fogão. Deixa eu voltar na parte de cozinha. Aqui em culinária. E colocar isso aqui também, ó. Que eu acho que vai ficar legal em cima do fogão. Ok. Só não pode bugar aqui, eu acho, né? Ou não tem problema também. É, acho que ficou até bom assim. Aqui vamos dar uma arrastadinha. Aqui também. Pra ficar mais certinho. Ok. Agora também eu vou pegar aqui uma geladeira. Na parte moderna, pessoal. Tem uma geladeira bem bonita. Vou pegar ela. Que eu acho que ela vai ficar legal aqui na cozinha. Ok. Posicionar ela aqui. E vou pintar de branco também. Atrás aqui dessa parede eu vou pegar o tapete de novo. Só que agora um tapete listrado. Pra dar um charminho, né? Vou colocar aqui e eu acho que eu vou pôr cinza. Deixa eu ver se é esse cinza. Esse cinza acho que vai ficar legal. Pra dar um contraste ali com o meu amarelo. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Prontinho. Acho que tá ficando legal. Agora eu quero fazer uma divisória. Aqui, ó. Entre a cozinha e a sala de jantar. Então a gente vai aqui na parte de shapes, né? E vou pegar esse quadrado aqui. Que é o menor. Eu vou usar acho que uns dois ou três dele. Vou tentar dois primeiro. Se não ficar bom, aí eu coloco mais. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos pegar o tijolo também. E posicionar aqui pra fazer um acabamento, né? Posicionar ele até na parte de cima. Até encontrar a parte de cima. Agora eu vou na parte moderna e vou pegar essa mesa. Vou encostar ela aqui. E vou pintar ela de amarelo. Agora eu vou na parte de elegante. Vou pegar uma luminária. Colocar ela aqui. Assim, mais ou menos. Ok. Quero pegar cadeiras também que tenha na parte do moderno. Essas cadeirinhas aqui. Que daí vai ficar aqui preto, amarelo e cinza. Né? A decoração aqui da cozinha e da sala. Eu acho que vai ficar bem legal. Aqui na parte do elegante a gente tem esses terrários. Então eu vou pegar esse pequenininho. Vou pôr aqui na mesa. Eu acho que vai dar um charminho. E vou lá na parte de decoração, se eu não me engano. Vou pegar uma florzinha também. Vamos colocar uma florzinha amarela. E já tá ganhando uma carinha aqui a nossa cozinha. Bem, pessoal. Eu vou continuar fazendo a decoração dessa casa completa. E eu já volto mostrando como que ela vai ficar. Pessoal, a nossa mini casinha ficou muito fofinha. Quero mostrar pra vocês todos os detalhes completos da casinha. Então bora conferir. Tchan, tchan, tchan. Entrando aqui na casinha. Olha quanta informação, gente. Eu coloco muita coisa. Meu Deus do céu. Agora vamos ver aqui o antes e o depois. Eu achei que ficou bem bonitinha. Talvez coloquei muitas coisas. Talvez, mas eu gosto de colocar bastante coisas. Então aqui ficou a parte da cozinha. Por onde a gente começou. Achei que ficou bem bonitinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí eu coloquei alguns detalhes aqui. Olha que bonitinho o pinguim. Um liquidificador. Coloquei aqui um faqueiro. Uma florzinha. Micro-ondas, né? Aqui eu coloquei um detalhe também com um letreiro, né? Aqui ficou um balcão pra se alimentar também, né? Ficou um balcão pra você poder almoçar ou jantar. Se vocês quiserem, podem pegar tijolo e colocar aqui na frente. Pra perna não ficar entrando dentro desse bloco, né? Então vocês podem fazer de outro jeito também. Ainda daria pra fazer sem esse bloco grande. Fazer só com tijolo e daí ficar sem nada embaixo. Que também acho que ia ficar legal. Aqui ficou a salinha de jantar. Achei que ficou bem fofinha também. Aqui nós temos a nossa salinha de estar, né? Pra assistir uma TV. Vamos ligar aqui a TV. Olha só quanta luz. Não passa nada nessa TV, gente. Vamos desligar. Aqui tem algumas decoraçõezinhas. Então eu fechei aqui atrás a porta, pessoal, com o tapete. Então ficou bloqueada essa porta e a gente conseguiu ganhar um espacinho a mais com essa salinha, certo? Aqui também coloquei um cantinho com florzinhas, detalhes, uma iluminação e um tapetinho. Agora aqui a gente vai pro quarto. Que eu fiz com... Ah, aqui, pessoal, eu fiz tudo amarelinho, preto e branco. E aqui eu fiz detalhes em roxo, inspirado na Ju. Então aqui eu fiz uma caminha, achei que ficou bem bonitinha, aqui a gente tem um espelho, um guarda-roupinha, alguns acessórios ali em cima. Aqui dá pra vir na escadinha, né? E deitar pra dormir. Olha que bonitinho que ficou esse quartinho. Eu achei que ficou bem fofinho. E aqui agora tem o banheiro, que é bem simplesinho. Fiz em verde, representando o texinho, né? Aqui tem uma parte aqui em verde, que eu fiz com tapete também. Você pode atravessar o tapete um contra o outro, que faz esse quadradinho. Coloquei aqui uma pia, o espelho, a banheira. E é isso, pessoal, achei que ficou bem simplesinho. Mas ficou bonito, eu gostei. Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram. Também, pessoal, eu já decorei outras casas aqui no Adopt Me. E eu quero mostrar pra vocês rapidinho como que elas ficaram. Prontinho, pessoal, eu peguei aqui a minha casa de família. E eu vou fazer um tour por dentro, que vocês também podem pegar inspirações de decorações pra vocês fazerem na casa de vocês. Bem, nessa casinha aqui eu tenho essa sala de estar, que tá bem bonitinha. Achei ela bem fofinha, gente. Vou sentar aqui pra mostrar pra vocês. Lar, doce, lar. Aqui nós temos a cozinha, que eu achei que também tá bem fofinha. Olha que bonitinha. Dá pra acrescentar mais detalhes, pessoal, e mudar as cores, né? Vindo pra cá a gente tem esse corredorzinho. E aqui temos o banheiro. Olha que fofinho, tem uma penteadeira. Bem bonitinho. Aqui a gente tem a lavanderia. Bem grande essa lavanderia. Antes aqui tinha uma porta e eu fechei também ela. Olha a minha máquina. Tá lavando ali, hein, gente? Tá lavando. Uma máquina de secar também. Ok, vamos pro andar de cima. Subindo. Temos um quarto unicórnio. Aqui o quarto unicórnio. Que ficou bem fofinho também. Gostei dele. E pessoal, a minha outra casa que eu tenho decorada é essa casa aqui. Que inclusive a gente fez um tour lá no canal da Ju. Vou deixar um card aqui, quem quiser ir lá ver completo. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Entrando aqui, pessoal, tem essa mesa de jantar bem grandona. E aqui predominou a cor azul, né? Aqui tem a sala de estar. Tá completinho o tour lá no canal da Ju. Depois vocês vão dar uma conferida lá. Aqui tem a cozinha. Achei bem linda essa cozinha. É uma das minhas favoritas. Tem aqui o piano. Temos o banheiro. Tá simplesinho o banheiro. Aqui a gente tem um quarto que eu fiz pra mim. Que é moderno também. Ó, usei o mesmo lá da casinha. Pra fazer a cozinha. Foi o mesmo suporte que eu usei. Achei que ficou bem legal esse quarto também, moderno. Temos aqui a parte da TV. Toda iluminada com LED. O guarda-roupinha. Aqui tem um cantinho aleatório. E aqui tem o quarto gamer que eu fiz pra Ju. Que eu achei que ficou muito lindinho. E aqui a bancada de gravação. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de ver esse tour aqui pelas decorações. E também ter visto a reforma da casinha pequena. E também deixem ideias de decoração aqui que vocês querem aprender, pessoal. Que eu posso trazer mais pra vocês. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo. Tchau!